Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês é o Robson. Estamos de volta aqui no Red Dead Redemption 2 e galera, é o seguinte, eu já conversei aqui com o Leopold Strauss, vou mostrar pra vocês o dia que eu vim, eu vim aqui, tá certo? Tinha o LS, não sei se vocês lembram, no último vídeo, ele me deu a missão de falar com, pegar dinheiro com esse cara aqui. É aquela missãozinha de cobrar as dívidas do Harry Strauss. E eu acabei esquecendo de iniciar a gravação aqui, então por isso que eu perdi. Ah, vocês não perderam nada não. Foi só isso mesmo que aconteceu. Vamos lá. Vamos cuidar com os cocodrilhos. Olha, eu tô querendo dicas pra saber onde é que eu consigo o cavalo mais rápido. Se vocês tiverem aí dicas, me avisa aí. Eu vou tentar pegar um. Não sei se eles vão estar soltos aí no mapa, ou se tem algum pra eu comprar, enfim, não sei. Se alguém souber, então eu tô ok. Não sei se vocês tiverem aí. Será que não tem nenhum cocodrilho aqui, né? Nossa, eu fui olhar no celular aqui e me fodi. Vamos, meu filho, vamos. Tinha algum bicho ali. Ah, estamos chegando aqui já. Esse aqui, né? Não posso pegar o cigarro. Nossa, estou quebrando tudo. Posso pegar o Bourbon e essa caixa aqui. Charu também posso pegar Trancado 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 Tem um corpo no chão Você melhor ter uma boa razão Para estar na minha propriedade, senhor Lembra aquele emprego que você pegou, senhor Davidson? Bem, tempo é longo Eu estou aqui para recorrer Eu deveria ter conhecido Esses diabólicos são todos os mesmos Claro, claro Eu tenho seu dinheiro Cada pedido Está na casa Eu vou até oferecer você uma bebida Não estou comendo esse cara aqui não 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 Eu tenho uma força poderosa em mim agora Como é você? Você já tem que estar Estou comendo e comendo para fazer esse tipo de trabalho Ah, eu gosto de fazer isso Se você pegar meu dinheiro Se você pegar meu dinheiro Talvez você pegará uma bebida de mim também Isso seria o que fazer Vamos lidar com o dinheiro primeiro Não se preocupe mais tarde, ok? Eu poderia estar pesquisando Você estava pesquisando flores Você não estava pesquisando pesquis Agora, vamos Vamos nos levar a morte Isso é tão rápido que eu posso ir Não tem nada Quem está aqui, pai Não tem nada Não tem nada Pau, o que está acontecendo? Não apenas se sentem ali Vem nos rincos Outro outro, pai? Não me dê nada Não faz nada Pau, faz parte Eu vou olhar aqui para nossas salvagens Desenvolvências? Onde está a faca? Onde está a faca? Onde está a faca? Está aí, senhor É a nossa vida Vem e pegue o que você quer A faca A moral A moral Ai Ai Porra Nossa, ele ficou com o cabelo branco Ele tinha o cabelo preto, agora ficou o cabelo branco Eu vi uma faca ali Eu não posso pegar o gênio Eu não posso pegar o cigarro Não posso pegar o cigarro Não tem nada Não tem munição aqui não? Vamos lá Mano, está muito escuro Vamos lá Não, não é para sair não Vamos lá Vamos lá, espera aí Vamos lá Obrigada Nós vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí 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 O que é isso? Ah, não acredito Que saco, velho Eu peguei 150 dólares, velho Vá tomar no banho Que pariu, viu Nem quando isso acontece, velho Odeio Merda, viu Eu vou te melhorar minha vida, velho Eu não aguento nada, velho O cara toma 28 tiros e não morre Eu tomo 3 e morro Estou aqui mesmo Eu vou te dar um pouco Meio Eu vou te dar um pouco Ah, não é? E aí, Marybeth. E aí, a vida não era muito legal, Arthur. A hora que a mamãe chegou ao tipo de tifoide, e isso foi um tempo atrás. Claro. E aí, você? Eu ouvi que você se tornou com essa mulher casada. Sim. E? Você me fez pensar como isso tudo acabou. Um tempo atrás, agora. O que aconteceu? Eu acho que ela não me amou muito bem, eu acho. Ou eu não me mudaria. Ah, então ela era uma fã, Arthur. Ela colocou muitos anos bons anos no seu trabalho. Ela definitivamente era uma fã. Nesses livros? A vida parece tão simples, mas na realidade eu não posso fazer a cabeça ou a cabeça. Mr. Morgan! Mr. Morgan, nós temos um problema. Um verdadeiro problema. É Tilly. O que? Ela foi levada por aqueles irmãos de formandos que ela costumava correr. Come along! Os irmãos de formandos, mas o que eles estão fazendo aqui? Bem, eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas eu posso te dizer o que eles estão fazendo aqui. Mendo. Claro. Nós precisamos mais armas? Você e eu podemos lidar com isso, Arthur. Onde estamos indo? Eu vou te dizer na caminho. Só vai. Vamos. Tudo bem. Vamos para a rua. E rápido! Ela está na rua? Não. Ela está em um lugar chamado Bradley's House, apenas no lado da lá. Como você conhece? Quando nós chegamos aqui, ela disse que ela estava preocupada que o nosso campo era um lugar seguro. E aí, ela está em um lugar chamado que ela costumava com ela de tempo para tempo. E você disse a Dutch? Não. Ela me falou com confiança. Eu acho que eu não pensava que seria um problema. Agora é. Oh, sim. O que eles queriam com ela, de qualquer forma? Eu acho que eu vi um dos irmãos de formandos que ela se desculpe e valentine. Sim. Eles provavelmente nos acompanharam aqui. Você não sabe o que aconteceu? Ela matou um deles, por uma boa razão, mas claramente eles não veem isso dessa forma. Tilly? Sim. A jovem Tilly Jackson não é tão saudável e inocente como você pode pensar. Mas, como eu digo, ela estava defendendo a própria. Ela fugiu e foi com nós, logo depois disso. Eu só espero que nós possamos chegar a ela em tempo. Não é muito longe. Se eles tocaram um cabelo na cabeça da garota, eu vou inviscerar os filhos de filhos. Beleza, vamos lá. Eu acho que tem um guarda. Eu vou lidar com eles. Boa. O que você quer? Com certeza, senhor. Nós estamos perdidos e precisamos de alguma coisa. Não, sai daqui. Oh, eu vejo essa cara de cara de sua. E eu sei que por um direito de atingirar, um homem como você pode ser muito bom. Não, sai daqui. Oh, agora você continua dizendo isso. Você não quer dizer nada de isso. Eu disse... Você disse as suas últimas palavras. Bom, o que você está esperando? Vem lá e encontre a nossa garota. E essa aqui é a ele. Eu vou pegar isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que você acha que você acha que vai fazer? O que é isso? O que é isso? Se eu tiver isso em minha caminho... Eu não me preocupo. Isso é suficiente, você garoto! O que está acontecendo aí? O que você acha com isso? Tilly! Como você acha? Ai, caraca! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tilly! Pegue essa arma! Ninguém se aproxima! Coloca eles! Oh, não se preocupe, eu vou ficar bem. Agora, pegarei o rapido. O que é isso? 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 Tudo bem! Lá para eles! O que é isso? Oh, olha isso! Esses colegas! Esses colegas! Esses colegas! Estão indo até a praia! Para a água! Podemos só... Você conseguiu! Oh, eles estão pela linha de piscina! Oh, você vai pagar! Todos vocês! Eu não estou vendo nada! 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 Eu sei, minha filha! Eu sei! Você tem um pouquinho mais de segundos para me negar o que você fez! Vai! Eles pensam que eles estão saindo! Eles têm outro lado! O cara não morre, velho! Eles estão na sua cabeça, Arthur! Mano, eu estou descarregando a porra da arma inteira, velho! O cara não morre! Eu não estou vendo nada! Vamos acabar com essas colegas! Vamos acabar com essas colegas! Vai! Calma, nós temos eles agora! Vem para você, velho! Tive a toda a parte da gente! Vamos acabar com você! Vai, Arthur! Pelo menos não! Vamos acabar com você! Vá! Vamos acabar com você, vocês colegas! Eu acho que ele é o que 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 é. Pra lá, vamos fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar o que é 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 o que é. Você vai vir aqui! Isso é isso. Agora, vamos ver se você tem que se ensinar. Olha o que temos aqui. Arca! Nossa, eu não sei que o cara não morreu, olha lá. Mano, você viu o quanto de tiro que eu meti no cara, velho? Você viu o tanto de tiro que eu meti no outro cara? Vamos! Você tem a primeira ideia do que você está fazendo? Eu sou Anthony Foreman! Obrigado pela introdução, Anthony. Isso é o Foreman com um A? Eu quero que o jogador diga o certo. Que engraçado. Quem você está indo com? Ela não te disse? Ela não me disse nada, cara! Ela não me disse nada... Essa corda está me cortando! Não se senta tão bom quando você é a pessoa que se encaixou, não é? Ela matou a minha irmã! Não se preocupe, você vai ver o tempo mais rápido. O que você vai fazer com mim? Eu não tenho certeza. Eu acho que eu vou deixar Tilly decidir o que você merece. Você? Ok, ok, velho! Vamos lá! Vocês viram o que eu falo? Que eu meto bala para caralho nos malucos! Os caras não morrem, velho! Agora eu não, né? Eu tomo meia dúzia de bala e eu morri. Mas a gente volta para aquela casa, porque eu queria explorar aquela casinha lá. Vamos lá! 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 Não tenho tônico, mas eu não preciso, né? O único capilar. Tem um balzão aqui. Beleza, alguma coisa? Só mais um quarto agora. Quer dizer, é aqui para olhar também, porque eu não leio nada aqui. Tá? Já tem. É o salmão enlatado, gostei. Só isso. Tem uns cigarrinhos aqui que eu não preciso. Tem bolachas, mas eu já tenho. Vou dar mais uma olhada. Já peguei tudo, beleza. Tem uma pepita. Tem uma olhada. Tem uma olhada. Tem uma olhada. Calma, Cavalesco. Tem uma olhada. 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 Não se torne a sua olhada. É um bom cara. É, você ama os bons cara. Não comece de novo. Calma. Calma. Beleza então, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. E aí no próximo vídeo a gente continua aqui removendo os cartazes aqui em Rhodes, beleza? Eu não sei se a gente vai conseguir achar todos, mas eu vou tentar. Valeu, gente. Beijo. Tchau.